Com certeza você já passou por uma vergonha alheia ou fez algo que não deveria. Mas para nossa sorte não teve uma câmera para gravar tudo. Porém, ao redor do mundo, muitos momentos sem noção foram captados por esses dispositivos eletrônicos. Alguns deles são completamente inacreditáveis e assustadores. Hoje você verá as coisas estranhas gravadas em câmeras de segurança. Roda a vinheta! E aí, pessoas de YouTube? Eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E se você já foi gravado por uma câmera, deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força. Belezinha? Então é isso, bora para o vídeo. Fazer compras pode ser uma coisa tediosa, né? E cansativa para a maioria das pessoas, não é mesmo? Mas para outras, essa é a oportunidade para colocar algumas habilidades em prática. Por mais que esse não seja o cenário ideal, digamos assim. Veja o exemplo dessa mulher que teve uma cena, no mínimo, curiosa, capturada pelas câmeras de segurança desse mercado. A moça resolveu dar um verdadeiro show de bola na sessão de frutas e legumes. Podemos dizer que ela tem muito potencial para o esporte, uma verdadeira Marta do futebol, com o diferencial de utilizar melões em vez de uma bola. Frente, a graça, a graça, a graça do veneno. A galera gosta de ver isso, ele é esperto, ele é esperto. Ela faz algumas embaixadinhas, domina a fruta e marca um belo gol de cabeça, colocando ela dentro do carrinho de compras. Se a mulher consegue fazer isso em um mercado, imagino que ela não consegue fazer em um campo de futebol. Quando o assunto é fantasmas, nós já estamos cansados de saber que os cães têm uma certa sensibilidade a mais e muitas vezes conseguem captar coisas que os seres humanos não são capazes de ver. E ao que parece, eles são sensíveis não só para espíritos humanos, mas de outros cães também, hein? Como esse aqui que encontrou seu best friend, mesmo após ele ter batido as botas. As imagens da câmera de segurança do local mostram um animal correndo desesperadamente com outro cão que não parece ser desse mundo. Ao ver a cena, o dono da residência ficou emocionado. Acontece que seu segundo cão tinha falecido fazia um ano e o homem acredita que esse seja ele fazendo uma visita para seu amigo que ainda está no mundo dos vivos. Quando a mãe é distraída, pode colocar seus pequenos em maus lençóis, como ocorreu no caso a seguir. Ela e seu pimpolho gravaram uma mensagem super carinhosa para o seu pai, que não estava em casa, dizendo que o pequeno tinha saudade. Mas a sua mãe resolveu aproximar da câmera para ele dar um beijo virtual no pai, que mais tarde veria a mensagem. Pelas imagens, parece que ela teve um pequeno problema na hora de fazer isso e acabou batendo a cabeça do garoto no objeto. O impacto foi tão forte que conseguimos ouvir o barulho, mano. Cê é louco? A mulher não se aguenta e começa a rir da situação. O pequeno não se machuca e nem chora, mas deve ter doído um pouquinho. O mais bonito é que o coitado continua a si mesmo mandando sua mensagem. Dançar pode ser terapêutico. E às vezes não só para quem está remexendo, mas também para quem assiste a cena. Sabemos que hoje em dia uma dança bem feita pode mudar sua vida, especialmente quando uma coreografia vai parar nas redes sociais. E eu diria que... Se este vovô estivesse no TikTok, ele teria uma legião de seguidores, mano. Porque parece levar jeito para o Rebolation. E talvez pudesse aprender algumas coreografias bem rápido. Ele e sua esposa foram visitar seu filho. E enquanto ele se arrumava para descer e abrir a porta, o vovô do requebrado decidiu dançar um pouco, mostrando que não tem idade para ser feliz. A sua mulher coloca um som ali no celular mesmo e o cara manda ver. Mano, o filho quando viu essas imagens se espocou de rir e jogou na internet. É claro que essa cena gravada pela câmera de segurança fez muito sucesso, se tornando um viral na rede. E eu tenho que dizer que esse vovô do break dança muito melhor do que eu. Quando seus pais te ensinaram a atravessar a rua, eles provavelmente te falaram que você deve sempre olhar para os dois lados para ver se não vem nenhum carro antes. Correto? Mas em nenhum momento eles te disseram para olhar para o chão. Pois é, talvez deva incluir essa observação na lista, porque essa garota passou por uma situação muito engraçada. É, quer dizer, pelo menos para quem estava olhando. A pessoa no carro logo atrás gravou essa cena através de uma câmera de segurança usada em veículos. A garota parece ter ficado presa pelos pés no meio da rua, que estava cheia de pinche. Uma substância pegajosa usada antes de colocar o asfalto. Ela precisou de ajuda para conseguir desgrudar os pés, pois com suas canelas finas ficou colada igual o rato na armadilha. A pequena ficou bem e da próxima vez vai olhar bem o chão antes de pisar nele. Todos sabemos que os cachorros podem ser animais muito fofos e verdadeiros amigos leais, mas não apenas isso, também ótimos seguranças para nossa casa. Um ótimo exemplo é essa cena em que um dogão protegeu a sua residência com unhas e dentes. Literalmente. As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram que o animal está disposto a tudo para defender o lugar. Mesmo estando preso, quando o carro se aproxima, o bicho não pensa duas vezes antes de agir e consegue fazer algo que podemos chamar de extraordinário. Ele ataca o carro, mano, e arranca o para-choque com uma força impressionante. Por que tanta violência, rapaz? Caramba, mano, eu diria que se esse cachorro estivesse no filme dos Transformers, a saga teria durado bem menos, pois ele seria capaz de derrotar todos os Decepticons. As vezes uma ferramenta não é o suficiente para você conseguir completar uma tarefa, se faz necessário saber utilizá-la de forma correta, não é mesmo? Esses caras aqui entenderam isso na prática, pelo que mostram as imagens feitas por uma câmera de segurança. Eles estavam tentando arrombar a porta deste lugar para roubar e até tinham uma ferramenta perfeita para concluir a ação, mas acabaram não conseguindo mesmo assim. O grupo de homens tentou, por um bom tempo, cortar os cadeados com o alicate que tinham nas mãos, mas parece que eles eram mais fortes do que eles estavam imaginando. É, não foi dessa vez que se deram bem, para a sorte do dono do estabelecimento. E além de não levarem nada, ainda foram presos, pois tiveram seus rostos filmados e foram capturados pela polícia. Você é burro, cara? Que loucura! Todo mundo adora dar um rolê de moto para curtir a sensação de liberdade, aproveitar a paisagem e sentir o vento no rosto. Mas muitas vezes quando vamos dar um rolê de moto, precisamos deixar nosso melhor amigo em casa. Todavia com essa invenção, você poderá levar os dogs numa boa juntinho com você. Essa mulher conseguiu desenvolver uma ótima tecnologia para andar de moto com seus animais de estimação. E tudo foi gravado por uma câmera de segurança de um automóvel que vinha logo atrás. A verdade é que ela utiliza um mecanismo bem simples. Apenas coloca os dogs em um compartimento e eles podem aproveitar a brisa com os pelos ao vento, olhar a paisagem e aproveitar todos os benefícios de um passeio de moto. Se você também tem cachorros, talvez deva fazer como ela e comprar um desses compartimentos para conseguir levar eles para passear com mais emoção. E pelas imagens, eu diria que vão gostar bastante disso. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manak-X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.